A gente fala, aliás, meus queridos, os meus parabéns, estão lindos e de certeza que vem um bebê lindo, que é a Jéssica Ataíde e o Diogo Amaral. Não vivem juntos, na mesma casa. Não estão a viver juntos. Eu pergunto-me, será que quando o bebê nascer eles não vão comover-se e ficar juntos? Agora, para terminar esta rúbrica hoje de sabores de verdade, nada melhor... Ah, ela pôs esta que lhe fez a dizer que já não via o seu pipi. Exatamente. Nem veio ela, nem vinícola. A Jéssica Ataíde publica... Já viste a coragem? Não, ela é muito engraçada. Mas a fotografia não tem nada de mal. Não tem nada de mal. Isto foi numa ecografia e ela disse, finalmente a barriga cresceu a um ponto em que eu já, pronto, é oficial, já não vejo o meu pipi. Isto não sou eu, é a Jéssica. A Alexandra Vé. Também não é uma coisa que me interessa muito. Porque não está nem gorda nem grávida. Claro. Pronto. E eu queria acabar com esta... Olha, o amor. A imagem do amor. A imagem do amor. Porque é do amor que estamos a falar. E eles são muito novos, ao contrário dos outros exemplos que eu dei, pessoas mais maduras. Eles são muito novos. E se calhar ao fazerem esta opção, é o segredo ficarem juntos para sempre. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Viva o dia 1. Viva o dia do trabalhador. Deus abençoe.